O que fixar? Jesus, esqueci. Tá falando? Peraí, um segundo. Boa tarde, todo mundo entrando. Só falta o Paulinho me mandar o que eu preciso fixar aqui. Sejam muito bem-vindos todos. Paulinho tá esquecido hoje. Pronto, Paulinho? Tá apaixonado, é isso? Pronto, Paulinho? Tô indo. Site Alô, Alô Bahia. Oi, Rafael. Já foi, Paulinho, não dá pra... Só fixar aqui o nome da nossa convidada. Pronto. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde. Agora, cinco horas em ponto. Bia Duarte, querida. Oi pra todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Tá um gelo aqui em São Paulo. Se ontem eu já falei que tava frio, hoje tá muito mais. Eu acho que tá tipo 10 graus Celsius. Oi, Ana Carolina de BH. Tarde fria em São Paulo. Tarde fria em São Paulo. Bom, vamos falar da nossa convidada de hoje. Eu tô bastante animada. É um tema que eu amo. A gente vai falar com a empresária Fátima Pissarra. Ela é fundadora e CEO da Mind. Eu já vou explicar direitinho o que é a Mind. Por isso que eu chamei a Fátima aqui. Oi, Jeff. Bom, a Fátima, antes de tudo, é empresária, fundadora e CEO da Mind, que é a maior agência especializada em marketing de influência e entretenimento do Brasil. Oi, Aurileide, dando oi do Ceará. Fátima já está aqui entre nós. Fátima, já te chamo. Eu tô apenas te apresentando aqui pro povo todo. Essa empresa é muito interessante, o jeito que ela funciona. É sobre isso que a gente vai falar. A Fátima tem mais de 20 anos de carreira. Ela passou por grandes empresas como a BCP, que era de Telecom, né? Claro, Terra, Nokia e Vevo. Em 2012, ela decidiu empreender e inaugurou a Music Tool, que é uma empresa especializada em projetos de música pra marcas e a representante exclusiva da Vevo no Brasil. Em 2017, fazendo uma parceria com Preta Gil e com Carlos Scapini, eu conheci os dois. Eu conhecia o Scapini e conheço, é claro, a Preta, né? Os três criaram a Mind, que ajuda empresas e agências na identificação de oportunidades, planejamento de estratégias e execução de projetos de entretenimento e marketing de influência na área digital. Em outras palavras, essa empresa, a Mind pega influenciadores e celebridades e põe em contato com grandes empresas pra ativar a marca dessas empresas por meio do marketing digital. Eles têm um casting exclusivo de mais de 400 influenciadores e mais de 300 colaboradores que hoje realizam uns projetos muito inovadores, um dos mais inovadores desse mercado. A Fátima é graduada em jornalismo pela Federal de Santa Catarina, tem MBA em marketing pela Federal do Paraná e tem também graduação em psicologia aqui em São Paulo. Ufa! Que história boa, hein? Vamos chamar a Fátima. Ela não pediu pra eu entrar, mas eu vou catá-la aqui, Paulinho. Fátima Pissar. Tá. É Fátima Pissar. Já tá aqui. Já começou a entrar. Estou muito animada. Eu gosto dessas... A Fátima tá aqui, ó. Eu tô chamando ela pra entrar. Vamos ver. Vem se ela tá vendo, Paulinho. Eu já chamei duas vezes. Eu tenho que mandar uma mensagem pra ela. Fátima, a gente já te convidou aqui. Você tá vendo aí? Eu tô convidando, mas eu não tô vendo você entrar. Is unable to join, Paulinho. Aquele sinal vermelho. É, Fátima, tá algum problema aí no seu. Tô vendo aqui que você escreveu que não chama. Eu tô te chamando. Eu tô te chamando, mas tá dizendo que você tá impossibilitada de entrar. Talvez você tenha que sair e entrar de novo. Ah! Entrou! Foi, foi, foi agora. Fátima, eu sempre digo que aqui no Instagram é sempre com bastante emoção, tá? Relaxa, porque aqui é todo dia assim. Muita emoção antes da gente começar a conversar. Antes de mais nada, seja muito bem-vinda. Tô animada, porque esse tema que a gente vai conversar hoje com você é um tema muito atual, moderno. Me interessa como comunicadora. e acho que muita gente aqui vai ficar muito interessada. Então, antes de mais nada, bem-vinda. E eu queria te perguntar logo de cara, quando alguém pergunta o que você faz, como é que você responde? Joyce, obrigada pelo convite. Sou super sua fã. Ah! Há muito tempo. Tô muito feliz de estar aqui. Ai, que bom, gente. Tô feliz com você. E é engraçado, né? Porque eu sempre brinco com os influenciadores que eu falo... Quando eles querem fazer coisa na Globo, eu falo assim, é porque você consegue explicar pra sua mãe o que você faz, né? Quando eu falo, eu faço alguma coisa na Globo. Mas quando eu falo, quando me perguntam o que eu faço, eu falo que eu cuido de vender artistas para marcas. Ótimo. Fazer essa ligação de artistas com marcas. Eu lembro que a Preta, lá atrás, lá atrás, fazia isso. E, na época, era um pouco difícil de entender, mas porque, na época, era como se fosse uma empresária, né? De artistas que ia atrás de marcas para fazer negócio, certo? É. O que acontece é que, quando eu criei, eu trabalhava na Vevo, que fazia música e projetos de música. E aí eu vi que a parte de música não era organizada na publicidade. Que tinha os empresários que vendiam show e acabavam, né, focando nisso e ganhando dinheiro nisso. E, na parte de publicidade, eles eram carentes. E aí eu montei o primeiro agenciamento para cantores. Porque era como se fosse, olha, vocês não sabem negociar, não falam com as marcas no dia a dia, não sabem como precificar. Então, vem pra gente que a gente sabe fazer isso. Foi quando eu montei com a Preta para organizar o mundo de música que não tinha, né? Não tinha agentes como tinha já de Globo, né? De globais lá no Rio. Tinha agentes, empresários, influenciadores. Mas de música, eles tinham os empresários, mas o empresário não tinha esse conhecimento de marca. Então, a gente entrou para ser um agente de publicidade mesmo. E aí acabamos colocando depois para a música, para artistas e para influenciadores. Você imaginou alguma vez na sua vida que você ia ganhar dinheiro sendo mãe de celebridade? Mãe! Não. Na verdade, eu sempre gostei de trabalhar criando projetos. Porque eu era da Nokia antes e fazia muito projeto lá. Então, eu gostava de inventar coisas e ver o que mais ou menos as pessoas não estavam fazendo muito, como a gente poderia fazer. E aí, também, a questão de ser mãe de artista, que eles têm muito carentes também, né? De ter esse conhecimento, de trabalhar com marca, de confiança. Então, ao longo do tempo, e junto com a Preta, eu fui aprendendo muito que era importante a gente ter esse papel de mãe, né? De acompanhar, de dar suporte, de incentivar. Então, eu tenho já esse perfil. E com eles foi muito importante. A Preta sempre falando. É importante a gente dizer que consegue desenvolver, tá sempre a escutar. Então, foi bom que eu virei uma grande mãe, mas sempre com o Preta me auxiliando aí no dia a dia. E hoje, já estou acostumada, já, com 500 filhos, já. Há quanto tempo vocês estão na... Tem a Mind? A gente tem a Mind desde 2017. Cinco anos. Cinco anos. E é uma empresa que cresceu muito. Eu lembro, Fátima, que eu te vi, assim, a última vez, que me impactou bastante, foi numa matéria do Valor, do jornal Valor. E quando a pessoa chega no Valor, né? É outro patamar, né? Vocês cresceram muito rápido ou é impressão minha? Foi. Foi muito rápido. Eu já tinha vindo de Vevo, que eu trabalhava com música. A gente começou em 2017, o agenciamento de cantores. A Vevo fechou a operação no Brasil e foi absorvida pelo YouTube. E era praticamente 70% da nossa receita. E aí, a gente teve que virar o canhão pra Mind. E aí, foi quando eu fiz a mudança do foco da empresa pra entretenimento, de música pra entretenimento, pra crescer. E aí, a gente começou a crescer mais ainda do que era com o Vevo. E também, eu acho que a questão da pandemia acelerou muito o digital, né? As marcas tendo que usar o digital, porque era a única forma de se comunicar naquele momento. As pessoas presas dentro de casa, sem fazer outras coisas, também tendo que usar e aprendendo a acessar TikTok e tudo mais. Então, teve aí uma explosão no uso de digital. Muitas marcas. E a gente sempre se posicionou em vamos atender rápido, vamos fazer rápido, vamos trabalhar pra ter cliente o mais rápido possível, com orçamento bom, velocidade, agilidade, transparência. E aí, foi que eu acho que no primeiro ano da pandemia, a gente, sei lá, tava faturando 60 milhões. E ano passado, a gente fechou com 320 milhões. Eu me lembro muito. E a meta esse ano é 550. Que bacana isso tudo! Que bacana! E qual é o papel do Scapini nisso tudo? Eu também conheci o Scapini quando ele trabalhou na Claro. O Scapini, eu também conheço ele há muito tempo. Pra eu montar a empresa, eu tinha um sócio, que era o Ricardo Marques. Eu sempre vim do mercado de empresa, né? Eu sempre fui gerente de marketing, diretora de marketing. E aí, quando eu fui convidada pra trabalhar na VEVO, depois de um ano, eles me ofereceram abrir o escritório de representação da empresa. E aí, eu falava, não, eu não vou empreender, eu não sou empreendedora, eu gosto de ser funcionária. E aí, eu conheci o Ricardo num evento e ele tinha acabado de vender a Elimídia pro Grupo Abril. E aí, ele falou assim pra mim, Fátima, por que que você não abre? Eu, não, não quero empreender. Ele falou, vamos abrir, eu abro com você. E aí, ele se tornou meu sócio, que me deu o grande empurrão e também o meu chefe, na época na VEVO, também falou, confia, vai que vai dar certo, você é empreendedora. Mas eu achava que eu não era. E aí, depois de um tempo, ele vendeu pro Escapini a parte dele. E aí, então, ficou eu e o Escapini de sócios. E aí, depois, entrou a Preta e mais algumas pessoas que trabalham com a gente lá na Mind, que são meus braços direito e esquerdo, que também tem uma parte da sociedade. Fátima, fala pra mim os cinco tops da Mind, os cinco top clientes. Eu sei que todo cliente é cliente, todo mundo que vocês cuidam é especial, o cuidado é especial, mas quem são os cinco mais famosos que estão com vocês? Olha, a gente atende praticamente todas as marcas, mas assim, tem coisas que são bem grandes que a gente fez, com Coca-Cola, a gente fez aquelas latas que tinham artistas com a Coca-Cola. Foi um case muito legal que a gente fez. A gente tem L'Oreal, que a gente atende várias marcas lá dentro também. Nossos parceiros mais antigos, assim, que a gente está dentro da empresa e renovando, renovando, renovando. A gente faz muito projeto com Amazon, com os streamings, com Netflix. A gente tem projeto grande com muitas marcas. A gente apoiou a Santana atendendo de comissário um avião da Gol. A gente faz muita loucura e trabalha com várias marcas. Nike, Adidas, porque são muitos artistas, Joyce. Muitos artistas. Quem são os cinco mais... Vamos lá, com mais impacto. Então, a gente tem hoje 400 artistas exclusivos. Então, você imagina, a gente tem vários segmentos. A gente trabalha muito em segmentos. Então, assim, gastronomia é um segmento que está crescendo muito. Então, hoje, por exemplo, a gente tem um núcleo de chefes e um deles é a Irina Cordeiro, que ganhou o Masterchef e a Irina é o nosso carro-chefe de gastronomia. A gente tem núcleo LGBTQIA+. Então, a gente tem Pablo Vittar, a gente tem Pepita, que é uma mulher trans. A gente tem aí vários cantores. A gente tem a Preta, né? Também. A gente tem Luísa Sonza, que é uma pessoa que a gente... Eu sou mega fã da Luísa Sonza. Mega fã. Mega fã. E eu lembro que vocês foram um dos primeiros a dar espaço para a gente. A Luísa foi muito bem recebida. Eu lembro. Bem no começo, acho que foi uma das primeiras capas dela. Eu acho que foi maravilhosa. Maravilhosa. Adoro o som dela. Adoro os arranjos, os produtores. Eu danço com a música dela todo dia de manhã nas minhas aulas. Eu amo, amo. Adoro sentadona e café da manhã hoje em dia. Ela está comigo há cinco anos. Então, é uma relação super incrível. A gente tem aí Caio Castro, a Cléo. Também a Cléo está desde o comecinho. Legal. Tem a Maíra Azevedo, a Thelminha. E tem vários BBBs, o Gil do Vigor. E a gente tem muita gente. Muita gente. Você acha que você teria dado tão certo assim em outro setor profissional? Em outro... Vamos supor, se não tivesse a Mind, o que você ia fazer? Olha, eu sou uma pessoa muito empolgada com tudo que eu faço. Então, eu acho que eu daria certo em qualquer coisa. Eu sempre penso assim. Eu amo... Quando eu vou para os Estados Unidos, eu amo ir na TJ Maxx, que é uma loja de departamento que vende de tudo. Aí eu sempre falo, se eu viesse trabalhar na TJ Maxx, eu ia fazer kits de produto para já os brasileiros, já comprar mala fechada com roupa de bebê, com não sei o que. Então, eu sempre acho que em qualquer lugar eu ia crescer, 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 porque eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Então, assim, em marketing, eu adoro. Quando eu estava na Nokia, criei vários projetos. Fiz o celular do Hotel Unique, fiz um celular com a cara, fiz celular com seda. Então, eu sou muito apaixonada quando eu faço. Eu acho que se eu fosse servir café, eu ia ser, sei lá, ia virar uma palestrante de café. Eu ia me empolgar. Aquela que deu certo. É, eu sou muito empolgada em qualquer coisa. Então, eu sempre falo assim, meu irmão fala isso também. Eu posso perder tudo, que eu faço tudo de novo em qualquer lugar, porque eu trabalho muito com coração. Eu sou muito apaixonada por tudo que eu faço. Dá pra perceber, dá pra perceber. Fátima, que tipo de famoso, de celebridade dá mais trabalho? Os que já são famosos ou os que querem ficar famosos ainda não são? Ou os autos executivos, que agora vocês têm também um departamento desses? Homens, mulheres, quem é que dá mais trabalho? Olha, todo mundo dá trabalho num nível, né? Porque a gente briga até com a mãe, com o irmão. Imagina com o agenciado, né? Mas eu acho assim, o que os artistas, quem tem seguidor, sofre, é uma coisa que eu não sofro, né? Então, deve ser muito ruim você acordar, ter gente te xingando, ter alguma coisa mal de você na Globo.com. Então, uma coisa que eu sempre falo é, eu entendo que se eu tivesse isso, talvez eu fosse mais estressada. Então, eu acho ainda que o peso que eles carregam é muito pesado e nem o estresse é o suficiente. Então, assim, é por isso que eu sempre tive uma postura de tentar ajudar, de entender que realmente um micro erro gera uma bomba atômica muito grande. Então, eu não posso se basear, né? Basear eles por mim, né? Pelo meu erro que atinge um universo, o erro deles atinge outro. Então, eu já acho que o que eles carregam é mais pesado nesse sentido de exposição. Então, eu tento sempre entender que a dificuldade de tratamento é a dificuldade que se tem na vida também, né? Com muito hate, muita coisa. Então, como é que você vai falar para a pessoa? Ai, não se estressa que você está na capa da Globo.com ou com uma denúncia ou com uma fofoca. Eu não sei o que eu ia fazer. Eu não ia nem aguentar. Eu acho que eu ia morrer. Então, eu sempre falo, cara, não tem como você ocupar a pessoa de um estresse, porque é uma coisa muito estressante, realmente. Muito chato, muito difícil. Muito difícil de aguentar. Então, eu acho que ninguém é, assim, é à toa, sabe? Tipo assim, ai, a pessoa está sendo grossa à toa. Não, é porque ela está estressada, está nervosa, porque realmente o que ela faz tem um impacto muito maior do que para a gente. Então, vamos aguentar e vamos dar um ombro, um suporte, vamos dar um carinho nesse momento. É isso que eu tento fazer. Homens e mulheres são parecidos nessa hora? São, são, são. Não, é, sim, sim. Eu acho que é muito isso, a proporção, assim, com o que a pessoa faz. A gente trabalha com a Luísa, a Luísa já sofreu muito hate, então, ela sofria muito ataque. Eu acho que as mulheres sofrem mais ataque do que homem. Porque continua sendo uma imagem mais frágil, né? Uma persona mais frágil. É. E os egos? E os egos, Fátima? Como é que são os egos? Não, eu acho que, assim, eu sou uma pessoa que, eu sou a pessoa que menos se incomoda com isso. Porque eu acho, assim, que eu sempre tenho que pensar assim, a pessoa quer dessa forma, é dessa forma que eu tenho que fazer pra ela, sabe? Eu não acho que a gente pode falar, ah, você tá pedindo muito. Se é isso que você quer, é isso que a gente vai levar e cada um tem sua vontade. Eu não posso falar, ah, você não tem que ser assim, você tem que ser assado. Eu tenho que trabalhar da forma que você é, na forma que você acredita, que você merece e a gente vai levar isso pro mercado e a gente vai fazer isso acontecer e isso dá certo. É igual quando falam pra mim assim, ah, você vai cobrar quanto? Vou cobrar 50. Ah, 50 é muito, tenho 20. Então faz com outra pessoa. Não é ego, é quanto eu acho que vale aquilo que eu estou fazendo. claro, isso é negócio, né? Se eu acho que eu tenho que ir pro camarim e tenho que ter gin, é isso. Você quer me contratar, tem que ir por gin. Eu não vou falar, ah, o outro é metido porque é queijinho, o outro não é metido porque é que é água. Cada um é cada um. Se você quer contratar a pessoa, você tem que contratar o combo, né? De quem ela é. E são histórias também. Cada um é da forma que acha que é e a gente tem que trabalhar com isso e não falando pra pessoa, ah, não, diminui. Óbvio que tem coisas flexíveis que a gente fala, ah, vamos arrumar aqui, vamos arrumar ali. Mas eu não entro muito na questão de, ah, é um ego, tá com mais ego, menos ego, porque ali com a gente é bem tranquilo, assim, no dia a dia. A gente não tem muito. A gente tem pouquíssimo conflito com artista, quase nenhum conflito com artista. A gente escuta, apazigua, não deu certo, fala pra frente, vamos fazer funcionar. Porque também, né, Joyce, a gente aprende. Você deve ter muita experiência com isso também. que a marca reclama, 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 né, e fica na gente brigando, a hora que encontra o artista é amor! Maravilhoso! É bem isso. Então, já aprendi também, né? Não leva tão a sério, né? Fala de alguns casos de clientes, de celebridades que chegaram de mansinho pra vocês e que vocês reconstruíram e deu certo. Olha, a gente tem vários casos, né? A Pepita, por exemplo, é um caso que quando a gente começou a trabalhar, ela tinha uma imagem, ela era basicamente uma cantora de funk e quando a gente começou a conversar com ela, ela tinha muita ideia de projetos, de coisas que ela queria fazer, de como ela queria mudar o mundo e de como, né, ela queria o mundo com mais respeito, que era muito o nosso propósito. Então, a gente trabalhou muito numa, né, numa construção de carreira pra que ela conseguisse mostrar quem ela é, o que ela, né, acreditava. Foi uma transformação bem grande. Hoje, ela é uma das, né, mulheres trans mais respeitadas no país. a Luísa, quando a gente, né, a primeira reunião que eu fiz com a Luísa, a Luísa falou, ninguém acredita em mim. E a gente, sempre do lado dela, a Luísa extremamente inteligente, a gente sempre do lado dela, construindo aí, acreditando e fazendo acontecer. A gente pegou a Camila de Lucas, a gente começou a trabalhar quando ela tinha 60 mil seguidores. Então, também, sempre acompanhamos todo o processo dela, tivemos do lado. Letícia Muniz também, que quando a primeira vez que ela falou, ela, eu tava vendo um story e ela tava falando assim, ai, ninguém me contrata porque eu falo palavrão, eu sou mulher, não sei o que, aí eu peguei, mandei mensagem, falei, vem pra Mind. E aí, também, demorou seis meses pra gente conseguir fazer ela vender. Porque foi toda uma, né, construção de imagem, a gente falando pra ela do propósito dela, né, do que ela tinha que fazer e aí ela foi fazendo. Então, são muitos casos que a gente trabalha, assim, muito no longo prazo também com a pessoa, né, numa construção, no que ela acredita e sempre falando, vamos acreditar, estamos juntos, somos um time que vai dar certo. Mas esses foram, foram cenários, assim, de bastante sucesso e êxito, assim, nessa caminhada que a gente teve com esses exemplos aí que eu te dei. Quem que já chegou aí quase pronto, Fátima? Ai, quase... Ah, Caio Castro já era o Caio Castro, a Cléo já era a Cléo. Acho que mais essas pessoas que já eram famosas anteriormente, né? Mas esses são atores, né? É, atores. Acho que cantor também tem alguns que... A gente trabalha muito com o Luan, né, que também já era famoso. Então, tem umas pessoas que chegam que já estão mais preparadas. é porque, assim, o ator, ele estava mais preparado para fazer publi, sabe? Do que o cantor. Por mais que o cantor seja muito grande, ele não estava preparado para fazer publi. Então, a gente teve que desenvolvê-lo. O ator, praticamente, já veio preparado. Interessante. No seu dia a dia, na agência, como é que é? Qual é o seu trabalho específico como mãezona de todo mundo? Olha, eu trabalho muito... Eu estou em todos os grupos, né? Então, eu acompanho o que está rolando aí de negociação, de propostas, né? Ajuda a dar um palpite. Eu tenho... E eu já acostumei, já falo com todo mundo durante o dia, nos grupos. Eu participo muito também dos e-mails que a gente recebe os briefings, faz a curadoria. Então, eu falo muito com os grupos. Tem o núcleo artístico que fala diretamente comigo. O núcleo de planejamento também. Dou bastante palpite de curadoria. Quais são os nomes que a gente vai indicar? Eu tenho um dia bem ocupado. Trabalhando bastante. Eu sou... Eu sou muito mão na massa, assim, com o time. Eles ficam... Eles ficam loucos porque do nada eu apareço no grupo. Não concordo. Concordo. E aí, eles falam, gente, a Pátima, ela tá lendo mesmo. Tudo. Eu participo muito, muito. Eu gosto de participar, de olhar, de puxar a orelha de um. E a gente... A gente é um grupo muito unido aqui também. A gente trabalha. Então, aí um dia um tá com menos... Não tá com muito bom humor, o outro tá. E a gente ajuda o outro. Mas é uma rotina bem intensa, né? Você imagina, eu tô em mais ou menos dos 500 grupos. Então, é uma rotina bem intensa, com uma leitura dinâmica bem treinada. E que tipo de trabalho os influenciadores mais dão? Eles são rebeldes, eles te escutam, querem seguir, ou eles te procuram e depois têm dificuldades de seguir o que vocês falam? Não, quando eu falo, eles me ouvem. Eles me ouvem muito. Isso aí eu não posso... Eu vou ser uma mãe brava, né? Séria. Não, quando eu falo, eles não discutem. É muito difícil alguém discutir comigo. Porque eu já entro com o racional e eu consigo explicar um pouco da forma que ele entende por que aquilo é importante. E também, acontece muito assim, né? No começo, no começo, quando eu falava com a Luísa, às vezes ela falava assim, tá barato. Eu falava, Luísa, faz música, deixa que preço de publicidade eu entendo. Eu trabalho com isso há 15 anos. Né? Mas eu sempre falo assim, gente, isso aqui é o meu mundo, é o meu planeta, é a minha profissão. Eu trabalho em marketing há 20 anos. Então, não fala pra mim que tá barato, que tá isso, que tá aquilo, que eu sei o que eu tô fazendo. E eu ganho pelo que ganho. Eu queria poder te vender a um milhão, né? E também, eu tento explicar a questão de que as marcas, elas têm marcas que são valiosas pro artista fazer, tá atrelado a ela, marcas que endossam pra outras marcas contratarem. Então, eu sempre explico e aí eles entendem e fazem. Mas quando tem algum conflito, me chamam e aí eu sou o juiz de paz e faço todo mundo concordar. Você tá falando de cobrar, de eles quererem cobrar mais e você falou que você ganha em função deles que o interesse maior é o seu. Disso que você tem ganho ultimamente, o que que você comprou que mais te deu prazer nessa nova fase da sua vida? Que eu comprei? Ah, eu sei. É que eu amo tudo que eu compro. Tipo, ontem chegou um monte de roupa da Shen e eu tava aqui comemorando. Não, eu tô falando uma coisa que marque. Não, aí no meu aniversário, olha o que aconteceu. No meu aniversário, todo ano eu recebo, sei lá, um bilhão de flores, né? Aí, assim, minha casa fica até o teto de flor. Aí eu cheguei pra Mariana, que é uma das minhas diretoras artísticas, e falei, ô Mariana, eu tive uma ideia. Fala com os artistas, junta as pessoas e me dá o presente que eu sempre sonhei, mas eu não tenho coragem de comprar porque é muito caro. Então junta todo mundo que quiser e aí vocês me dão o presente que eu sempre sonhei. O que que é? Uma cartier. Aí, ó, ganhei duas cartiers de a liberdade. Ganhei... Eu sabia que deveria ter uma história boa. Então, aí se juntaram os agenciados, um monte de agenciado, um monte de gente que trabalha comigo, se juntaram e me deram duas cartiers que era meu sonho. Ai, que demais. E o time da banca me deu uma Hermes, que também era meu sonho. Então, realizei meu sonho e nem a sério. Tá pronta, tá pronta. Tá pronta. E você falou também de prazos, né? Que todo mundo quer dar certo rápido. você já teve problema com isso? Como é que... Olha, o Kaisar tá aqui, tá tanta gente aqui, o Alisson, a Chris Hood, todo mundo tá aqui. o que você fala quando os agenciados querem sucesso mais rápido? Porque o ser humano é impaciente, é ansioso. Isso faz parte do século XXI, né? É demais. Isso é uma coisa que a gente fala muito, assim, que dependendo, a gente tem que ter paciência, porque, né, ainda as marcas... A gente já tá em São Paulo, aí as pessoas são mais bairristas, de alguns influenciadores que viram hype. Então, tem outros que a gente fala. A gente precisa construir uma imagem, né? A gente precisa falar de você, te apresentar. Porque, por mais que seja óbvio que a pessoa é grande, às vezes aqui em São Paulo ninguém nunca ouviu falar. Então, a gente trabalha muito com a pessoa que já é grande em outros lugares e quer crescer aqui. Que a gente precisa de um tempo pra desenvolver. Acontece muito. Como acontece também da gente pegar a pessoa mais crua e falar, desenvolve mais conteúdo assim, que é um território que dá pra crescer. O que eu acho é que a gente tá muito no começo das redes sociais, né, Joyce? Tá todo mundo começando, não tá cheio. Não tá cheio, tem espaço. Então, gastronomia mesmo é uma área que dá muito dinheiro, tem poucas pessoas, tem várias outras áreas mais nichadas que estão crescendo. Então, eu acho que é um território ainda que dá pra crescer. Se você tiver paciência, é como se for abrir um negócio, né? Não é na hora que você vai ficar rindo. Não, tem que ter muita paciência, foco, dedicação. Quais são as regras principais, Fátima? Quando você fecha com um agenciado, você fala pra ele, olha, você tem que ser assim, assim. Eu sei, você já explicou que vocês se encaixam na vida, no jeito. Mas tem algumas regras que o candidato à celebridade maior tem que seguir? Olha, o que a gente fala são territórios ou formas que hoje vão dar mais certo. Então, por exemplo, o influenciador tem que endossar algum assunto, né? Ele tem que ser uma pessoa que tenha propriedade. Não adianta mais você ser um influenciador com milhões de seguidores, mas só postar foto. Você precisa ter um propósito. cada vez menos as marcas contratam por número de seguidores e cada vez mais elas contratam por fala, né? Pelo impacto causado, né? Pelo impacto, exatamente. Então, a gente fala que é muito importante você ter um território de atuação e você estar dentro desse território com geração de conteúdo, gerar conversas, né? Tomar partido ali daquilo que você quer daquilo que você quer falar, daquilo que você quer ser reconhecido, né? Eu sempre falo assim, tem, por exemplo, uma banca, né? Uma banca e outra banca são iguais, mas restaurante não. Restaurante você tem o chefe, então você tem o tipo de comida. Então, eu sempre falo, você é um negócio, você é um estabelecimento. Não pode pensar que, ah, é uma pessoa, não, não, é uma marca. Então, você precisa ser lembrado. Por que você está sendo lembrado? Por que alguém quer se associar? Pra que alguém quer ir no seu restaurante? Então, é importante você ter esses territórios que as pessoas te identificam automaticamente. Então, isso é o mais importante. E é claro que sempre a gente fala ouvir sua audiência, olhar pra quem as pessoas que você segue que são similares ou que te inspiram de alguma forma, interagir com essas pessoas, criar esse movimento. E o mais importante é, não é terra de, ah, eu vou ganhar dinheiro sem fazer nada. Não é. Existe mais isso, né? Não. É um trabalho, você tem que ter um roteiro, você tem que ter um cronograma, você tem que fazer reunião, você tem que ir atrás, você tem que produzir conteúdo, você tem que estudar conteúdo. Então, é importante isso acontecer também, né? Fátima, vocês têm um núcleo aí de autos executivos, né? De empresários de sucesso. O que vocês fazem com eles? Por que eles procuram vocês? Então, tudo começou porque a gente já cuidava de um monte de artista, né? E acaba, como a gente cuida de muito artista grande, a gente é muito treinado pelas plataformas, né? Pelo Instagram, pelo TikTok, pelo LinkedIn, a gente já era muito treinado. E aí, umas amigas minhas falaram, Fátima, você podia cuidar da gente, porque eu não sei mexer nisso, eu não gosto disso. E cada vez mais os executivos, né? Gente, você vê hoje, Joyce, o médico, ele pode ser lá não sei na onde, que cidade. Se ele usa o Instagram e começa a bombar, o povo viaja pra ir nele, né? Então, o Instagram passou a ser uma vitrine nacional e mundial pra você. Então, essas minhas amigas, ai, me ajuda, a gente, eu tava conversando com outra amiga também e ela também não sabe ninguém que cuida de Instagram e você podia ajudar a gente, não sei o quê. Aí, nesse dia, passou uns dois, três dias, o Alisson, que cuida dessa área na Mind, ele mandou uma mensagem pra mim e falou, Fátima, eu tô saindo do, do meu trabalho e tô procurando alguma coisa, se tiver alguma coisa, eu falei, Alisson, o que você acha dessa ideia da gente abrir esse núcleo pra ajudar as pessoas num posicionamento digital, treinamento, né? E como a gente anda, né? Dentro desse mundo e é um mundo novo e a gente tá super treinado aqui. E aí, ele adorou a ideia e a gente começou essa área mais pra isso, pra fazer esse posicionamento que a gente já faz com artista, com os empresários, em como se comunicar, como que acontece pra ter engajamento, né? E destravando aí essas coisas. Aí foi assim que a gente montou essa área nova aí que tá cheia, tá gigante já hoje. Imagino. E políticos, já procuraram vocês? Não, nunca. A gente tem o Tami, né? Que é um agenciado nosso, que ele é, acho que é deputado, aqui em São Paulo, Tami, filho da Gretchen. Mas ele já era nosso agenciado e como artista e aí ele se candidatou e ganhou. Mas nós não trabalhamos em âmbito político, mas no caso dele, ele é hoje um deputado que é nosso agenciado. É, mas já era, né? É, já era, já era. A gente nunca trabalhou em desenvolvimento, em plataforma política, nunca. Fátima, vocês têm 50% dos funcionários de vocês são negros? São. Nossa, isso é maravilhoso. Como é que vocês chegaram nesse patamar? Porque é difícil, as empresas, né? Ficam patinando e não avançam em nada. Foi organicamente ou foi o empenho pessoal de todo mundo? Olha, em 2017, quando a gente montou a Mind, a Preta veio ser sócia, eu contratei a Samanta Almeida, que está hoje na Globo. Ela veio da Lama, na época. E eu cheguei e falei para a Samanta, Samanta, eu não quero montar uma empresa que seja um retrato do do Sesc São Paulo, sabe? Eu quero fazer uma coisa que realmente tenha uma visão de Brasil, que a gente tenha diversidade, representatividade, para que a gente seja mais assertivo nas campanhas e no agenciamento. A gente precisa ter essa mescla aqui dentro. Então, eu contei com a ajuda da Samanta e a gente falou, bom, vamos pôr uma meta de 50% dos funcionários pretos e até ser atingido só pode contratar preto. Ah, mas Fátima, tem que treinar as pessoas para trabalhar com preto. Eu falei, gente, não, não, não tenho que trabalhar, treinar a pessoa para trabalhar com pessoa, né? Para trabalhar bem. Se eu estivesse contratando tigres, eu traria um adestrador para treinar todo mundo a cuidar de tigre, mas não é o caso. Então, a gente está trabalhando, continua com pessoas que somente têm a cor de pele diferente. Então, não pode ser diferente. Então, não vou treinar ninguém. São pessoas que não querem trabalhar, saem. Ah, eu achei um branco incrível para essa vaga. Não pode. As vagas de brancos estão fechadas até que a gente se equipare 50%. E conseguimos fazer essa mudança. A Samanta me apoiou muito. Existe uma resistência, existe uma resistência inicial das pessoas, porque é mais rápido, né? É mais rápido, supostamente, na cabeça das pessoas, vem pronto, que não é verdade. Depois você contrata, todo mundo vem pronto. A gente acabou contratando muito por skill, né? Então, para a pessoa organizada, vai para o atendimento. Não precisava ser uma pessoa com 10 anos de experiência em atendimento. Então, a gente foi pegando por skill, foi colocando até que a gente equiparou. E até isso em 2017. Nossa, que maravilha! Em 2017. E para mim, Joyce, o que é mais incrível nisso, além de não ter sido uma tarefa difícil, porque no LinkedIn você acha inúmeras pessoas pretas capacitadas para trabalhar, é procurar mesmo, tá? Existe essa resistência interna, existe, mas para mim o mais incrível é a barreira que você quebra dessas pessoas que estão trabalhando juntas e do que vai isso prorrogando. Porque assim, a primeira vez que eu entrei na empresa com 50% dos funcionários pretos, eu levei um susto. Eu vi que eu não era acostumada num ambiente assim. Ninguém é, ninguém é. Então, eu deixei de me assustar porque eu comecei a conviver e todos os funcionários deixaram. E aí, isso reflete em vários outros lugares onde você pode ficar mais assim e não é mais. Então, você forma uma cadeia. E eu acho que é muito importante e eu consigo contratar em todos os níveis hierárquicos, diretores, gerentes, coordenadores e analistas. Eu não acho que precisa fazer um programa de estágio para que o preto se desenvolva. Existem inúmeras pessoas pretas altamente qualificadas para inúmeros cargos. Eu tenho as pessoas na Mind, foram contratadas como diretores, tem pessoas que entraram como analistas e subiram. Então, assim, foi uma transformação muito legal que até hoje é assim. E o que eu sinto muita falta é isso que você falou das empresas falarem ou tentam e não consigo. Não é difícil, é procurar. Não tentam. Ou tentam num lugar errado, Fátima. Tentam... Eu entrevistei uma vez uma especialista em RH, justamente especialista em inclusão de minorias. Ela falou que os clientes dela chegavam e falavam não, mas eu vou na GV, eu ponho no diretório acadêmico pedindo funcionários pretos. Na GV? Tá pondo num lugar errado. Você falou agora no LinkedIn tem, tem na Uni9, tem na Zumbi dos Palmares, tem em vários lugares. Tem, tem em vários lugares e assim, é muito importante mudar esse mindset também de você contratar por skill, sabe? Deixar esse negócio que só tem no Brasil que a pessoa, se ela começou na indústria farmacêutica, ela tem que morrer na indústria farmacêutica, gente. É só aqui, né? Porque nos Estados Unidos você vende, você vende qualquer coisa. Você vende, você é vendedor. Então, isso é uma coisa que eu tento mudar muito e assim, todas as pessoas precisam de treinamento, precisam de desenvolvimento, independente da raça, né? Então, qualquer funcionário. Então, eu não sou a favor de fazer, eu acho legal, vai fazer programa de estágio? Sim, é um primeiro passo, mas você pode contratar em todos os níveis hierárquicos e a gente fez isso. e agora eu estou numa função junto com o time de começar a levar isso para as empresas, como a gente conseguiu fazer isso e que dá para fazer, auxiliar se alguma empresa tiver dúvidas. Uma coisa que eu fiz que me ajudou muito, eu contratei uma gerente de RH preta. Então, ela me ajudou muito porque virava e mexia, quando eu via, estava esbranquiçando de novo, porque o mercado contratava os meus funcionários pretos, porque já estavam treinados e levava e começava a ficar branco de novo a empresa. E aí, eu chamei ela e falei, eu preciso de uma pessoa que seja um gatekeeper meu aqui, que não deixe acontecer isso e que seja o curador para que seja mantido 50 a 50. E aí, eu trouxe essa pessoa de RH e hoje, até hoje, ela está aqui e ela me ajuda muito nessa missão, assim. Isso é um desafio maravilhoso, né? Alguns pontos que a gente pode ajudar todas as empresas que quiserem ser ajudadas nesse sentido, porque isso é o que vai mudar o mundo, sabe? É isso que vai trazer mais respeito e precisa disso, sabe? Precisa, porque, olha, eu vou te falar, como a gente convive com muitas pessoas pretas, o que eles passam é assim, é uma coisa assim muito surreal para a gente, assim, que a gente não tem noção. Não tem noção, não tem. São coisas muito graves, muita falta de respeito, então, a gente precisa fazer essa mudança. Reconhecer. Precisa, precisa incluir, sabe? Precisa incluir, porque são coisas, assim, muito loucas que acontecem com eles que a gente fala, gente, mas isso acontece? Tem uma menina que trabalha comigo, uma das minhas diretoras, teve um dia que ela estava vindo em casa e ela falou assim, eu parei numa blitz e aí ela chegou em casa e eu falei assim, nossa, nunca me pararam numa blitz. Aí ela falou, sempre estou parada na blitz. E a pergunta do guarda é, de quem é esse carro? E aí eu falei para ela, mas você não saiu gritando com o dedo na cara dele? Ela falou, se eu fizer isso, eu vou presa. É verdade. Eu comecei a chorar, eu comecei a chorar, porque eu falei, cara, eu não tenho noção, não tenho noção. Então, a gente precisa fazer alguma coisa para que isso mude. Precisa. Isso chama correção, que é corrigir tudo o que foi feito de errado para trás. É necessário, urgente, e esse assunto, quando o Paulinho trouxe para mim, eu falei, nossa, que empresa legal é essa, que gente bacana que faz isso e se dedica a fazer isso, que nem você falou. é uma missão, não é vou lá fazer, é uma missão, um propósito. Fátima, vocês costumam ir atrás também de pessoas ou só os contratados de vocês, os agenciados é que vão atrás de vocês? Vocês vão à caça também? Vamos, vamos toda hora, toda hora alguém se apaixona por alguém e a gente traz a pessoa, e fala, vem para cá, eu sou apaixonada pelo seu conteúdo, quando a gente começa a ver uma pessoa e gosta e acha que o conteúdo é relevante, que é uma pessoa que vai se destacar, aí a gente vai atrás e fala, não quer vir, vem para cá, vem trabalhar com a gente. Acontece muito, 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 muito. Tipo quem? Fala uns exemplos. A Cris Castro, que hoje está trabalhando lá, inclusive, eu comecei a seguir ela, eu achava o conteúdo dela incrível, ela é de beleza, eu comprava tudo que ela mandava e aí um dia eu mandei mensagem para ela, falei, você não quer vir para mais, sou muito apaixonada pelo seu conteúdo, aí ela veio como influenciadora e ela era do mercado corporativo, aí ela falou, eu estou querendo voltar a trabalhar, eu falei, então vem cuidar da área de beleza. Que legal! Ela, tem muita gente de humor também, o Ed, o Ed Júnior é um humorista que eu seguia ele, o Instagram, um amigo meu do Instagram me mandou, falou, olha, ele é muito bom, eu comecei a seguir, eu mandava mensagem, nada dele responder, não respondi, mandava um telefone para mim, o telefone trocava, não funcionava e eu caçando esse homem para agenciar. Aí eu cheguei num bar e encontrei com ele num bar, por acaso, ele subindo a escada, eu levantei da mesa e falei, oi, eu catei ele, falei, oi, eu sou a Fátima da Mind, eu estou tentando falar com você há séculos, você não quer ficar rico? Não te interessa isso? Não te interessa ficar rico? E aí eu falei assim, eu tenho que ser impactante nesse momento, então eu vou falar isso. Aí ele pegou e falou assim, quero, não sei o que, eu falei, eu quero te agenciar, vem pra cá. E na época foi muito engraçado, porque ele falou, olha, então a meta é o Creta, que ele queria comprar um Creta e agora, acho que ele comprou, sei lá, uma Land Rover e aí ele mandou um áudio, chorando, falando que a gente deu muito mais que o Creta e super feliz, mas eu cacei esse homem por tudo. Eu vejo você falando, Fátima, eu vejo que é um comportamento típico feminino, né? Mulher vai muito atrás, vai, Paulinho quer ser agenciado, cala a boca, Paulinho, por favor. Calado, Paulinho, vou te dar um catiripapo. Eu vejo que mulheres, quando elas têm esse sangue nos olhos, essa vontade de vencer, você falou que foi lá, catou ele na escada, eu fico tentando ver a imagem de um homem fazendo isso, eu não consigo. É verdade. Não é? É, e tem gente que eu sempre encontro e falo, ai, quando você vai para a mãe, sou apaixonada por você, tem de tudo, tem de tudo. Muito bom. E com essa rotina toda que você tem, né? Você tem filhos, não tem? Fala quantos filhos você tem. Tenho três, eu tenho gêmeos, tenho gêmeos de sete anos e tenho uma menina de quatorze. E aí, como é que você cuida, como é que você faz para dar atenção para eles, para dar, sabe, para ter uma vida, para treinar, para tudo, né? Para ir no cabeleireiro, cortar o cabelo, sei lá, fazer a pele. Olha, não é fácil, mas assim, desde quando eu tive a Carolina, que é a mais velha, eu pensei assim, eu preciso ter um foco, assim, não quero me perder. E eu queria que o exemplo que eles tivessem meu era de uma pessoa que trabalha, uma mulher que trabalha, que se sustenta, né? E aí, a Carolina agora é quatorze anos, ela fala, ah, eu quero ser igual a você, eu quero fazer igual o que você faz. Eu falo assim, o que eu faço é o que eu sou apaixonada. Então, você vai ser igual a mim se você amar o que você fizer, independente do que seja. Não o que eu faço necessariamente, né? Mas eu tento sempre colocar eles na minha rotina. Então, eu tinha que viajar, eu levava a Carolina. Eu tinha que ir num show, eu levava a Carolina. Então, os gêmeos também, eu procuro não me culpar. Eu levo eles na escola de manhã, eu comecei esse ano, porque eu senti falta, mas assim, hoje mesmo eu estava comentando. Eu tenho pânico de reunião de escola, quando o coordenador, eu tenho pavor. e a minha mãe era diretora da minha escola. E aí, ela falou assim, Fátima, você reclamava que a sua mãe não ia na reunião da escola, porque eu era diretora. Aí, eu tenho pavor dessa rotina de mãe, de ter que ir em reunião de escola, meu Deus. E o grupo de WhatsApp de mãe? Eu nem apareço, eu não apareço nem na reunião na escola e eu aviso eles. Gente, eu não vou, não contem comigo, eu estou ocupada, estou ocupada, trabalhando, estou trabalhando. Mas isso, é uma coisa que você tem que, eu acho legal falar, porque tem gente que se culpa muito. Então, assim, vocês não, você não está sozinha, eu também me culpo, mas eu prefiro ser assim do que, é muita coisa para fazer. Aí, eu acho assim, não, eles têm que ver que é importante que eu sou feliz com o meu trabalho, que eu trabalho feliz e que eu não gosto de fazer, eu falo, sou transparente e não fico enganando. Fátima, maravilhosa. A gente está começando a finalizar e eu te pergunto, que conselho você daria para uma pessoa que quer ser agenciada por vocês? Porque um monte de gente quer trabalhar com vocês, que apareceu aqui, né? Aí, eu já sei que tem que ter vários pré-requisitos que você deixou bem claro aqui. Agora, que conselho você dar para uma pessoa que quer ser agenciada por vocês? Olha, é isso, assim, eu acho que o importante é você ter um conteúdo legal, diferenciado, assim, que endosse algum território, algum tema, né? Ser criativo, entender, procurar saber de engajamento. Pelo conteúdo que você faz. Então, o mais importante é ser autêntico, né? Ser verdadeiro. Não inventa, tipo assim, ah, eu vou ser de gastronomia, mas não sei nem fazer arroz. Não, né? Então, é dentro do território que você faz, faça bem feito, crie a sua audiência, aumente seus seguidores, e hoje tem várias formas de fazer isso, e aí uma hora a gente te vê ou você chega na gente. Daqui a pouco a gente se fala. Maravilhoso, Fátima, maravilhoso. A Bia Idara acabou de entrar aqui também. Ai, maravilhoso. Só teve gente legal aqui, como sempre, né? E todo mundo falando muito bem de vocês, da agência e de você principalmente. Então, eu queria te agradecer, dizer que foi incrível essa aula de comunicação, de gerenciamento, né? E de conexão com outros seres humanos. Eu achei isso muito, muito, muito interessante. Não é à toa que você é isso que você é. Ai, obrigada, Joyce. Muito obrigada mesmo, Movis, você é uma honra. Como eu te falei, não é mentira, sou muito safá há muito tempo. Na Nokia trabalhava muito com vocês. É verdade. Eu que agradeço e sempre, como eu te falei, o espaço que vocês deram, sempre deram para os nossos artistas. Eu não esqueço, Luísa, lá no comecinho, então, vocês sempre foram super parceiros nossos, então, também te agradeço todo o carinho e obrigada também pelo espaço. Estamos juntos aqui, estamos juntos nessa jornada. Valeu. Obrigada. Beijão, Fátima, parabéns, viu? Orgulho. Beijo. Tchau, tchau. Nossa, que conversa incrível com essa mulher. Nossa senhora, que mulher é essa? Bom, eu não conhecia a Fátima, se eu não lembrava dela ao vivo com tanta força, com tanto foco, com tanto desejo de dar certo e essa coisa da inclusão de ter 50% do quadro de funcionários pretos. Nossa, eu, Fátima, parabéns, obrigado a todo mundo que esteve aqui nessa conversa, foi muito, muito impactante, foi focada essa conversa, foi necessária, foi inspiradora. Obrigada a todo mundo que esteve aqui. Obrigada a você, Fátima. Bye, bye.